Recordo com alegria E uma dança, a madrugada chegou E em jeito de contradança, a nossa vida cantou No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, no dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, no dia em que te beijei Os dias foram de festa, troca de beijos de amor Hoje ainda nos resta, festa, dança, seu calor Entre danças e abraços, nossa vida é rumaria São estes os nossos laços, que alegram o dia a via No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num dia em que te beijei No vira te conheci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num machuleio de amar Nos teus braços renasci, num machuleio de amar